Olá pessoal tudo bem? O pessoal aí que adquiriu comigo o Sonar 8.5 e o Qualqueróxido estão pedindo um vídeo tutorial ensinando o passo a passo da instalação e decidi fazer esta videoaula. Primeiramente vamos pegar o Sonar, certamente você vai estar aí com o CD do Sonar 8.5 e o CD QualquerWalk Studio. Primeiramente a primeira coisa que eu te conselho fazer, pegue o seu CD QualquerWalk Studio, coloque no Drive, vou abrir o CD QualquerWalk Studio que eu já tenho aqui. Dentro do seu CD QualquerWalk Studio tem esse arquivo aqui que é o Seriais e Código Autoriza e Responsa QualquerWalk. Você pode ver aqui. Então o que você faz? Pegue ele, copia ele do seu CD QualquerWalk Studio e cole no seu desktop. Depois que... Depois que você fazer isso, retira o CD QualquerWalk Studio e vamos agora para a instalação do Sonar. Vamos colocar o CD do Sonar no Drive. Fechar aqui. O Sonar automaticamente se inicia a instalação. É só você prestar atenção e seguir passo a passo. Você vai fazer a instalação e colocar o código autorizo do seu Sonar sem nenhum problema. O Drive já está ali fazendo o carregamento do CD do Sonar. E aí... O computador costuma ficar um pouco lento, fica meio pesado, mas devagar a gente chega lá. Como você pode perceber, aí está o Sonar. Quando você coloca o CD do Sonar dentro do Drive, ele já aparece um menu de instalação automaticamente. Eu vou clicar aqui em espanhol. Clicar em instalar. Mais uma vez esperar, né? Dar continuidade no carregamento. E aqui apareceu outra caixinha de diálogo para de novo escolhermos o idioma. Eu escolhi espanhol. Vou colocar espanhol aqui também. O idioma de instalação já fica a seu gosto. Eu prefiro instalar em espanhol, pois eu não entendo nada de inglês. Em espanhol, você consegue fazer se entender um pouco mais do texto. Apesar que também, juntamente com o seu CD CalculaWalk, está indo o arquivo de tradução do Sonar para português. Clicamos em Seguinte. Seguinte. Ativa essas opções aqui. Você pode ver que depois que você vai ativando, acende a opção Seguinte. Agora aqui, quando você for instalar pela primeira vez, não irá aparecer. Já apareceu um serial aqui, por causa que eu tive que desinstalar para poder fazer o tutorial. Eu vou apagar este serial aqui. E vou colocar um novo serial, que aí ele vai vir me pedindo o código responsa para que a vídeo fique completa. Bom, como você pode ver aqui, você vai colocar o seu nome. Opcional, companhia opcional. Você coloca o seu sobrenome, sei lá, ou o nome da sua empresa, seja lá o que for. Vou colocar aqui Seed, como estava. E agora, onde é que está o serial daqui? Naquele arquivo que você copiou do CD CalculaWalk, que está aqui. Deixa o arquivo abrir. Dentro deste mesmo arquivo aqui, ele tem o serial, tanto do Sonar, como você pode ver aqui. Tanto o serial também do CalculaWalk Studio. Depois que a gente vai fazer a instalação do Sonar, a gente vai fazer a instalação do CalculaWalk Studio. Aqui tem três serial e três responsas. Eu vou usar a opção do serial do Sonar 8.5. Vou usar essa terceira opção aqui. Está aqui, né? A letra serial. Copiar. Colar aqui. Lembrando que depois, quando você for colocar o número de response, você tem que usar a mesma sequência de números. Se você usou o serial, você vai usar o par de serial e response. Você não pode trocar, por exemplo, usar o serial dessa terceira opção e o response da primeira opção, pois não vai dar certo. Você vai ter que usar o mesmo, a sequência que o par de serial e response. Colocou o serial ali. Seguinte. Aqui tem as duas opções. Instalar os componentes recomendados ou especifica os componentes que deseja instalar. Aqui é para você escolher manualmente os plugins que você quer que você instale ou que você quer não instalar. Eu prefiro deixar os componentes recomendados. Seguinte. Clica em instalar. E beleza. Você pode perceber que já começou a instalação. Demora um tempinho mais ou menos aprimorado até o final da instalação. Eu vou dar pause aqui na aula para não ficar uma aula muito extensa. E quando estiver no final nós voltamos de novo para continuar com a aula. Beleza. Finalmente. Chegando ao final aqui da instalação. Vamos esperar vir o próximo passo. Beleza. essa opção aqui é que quando você instala o sonar automaticamente ele já vem pedindo se você quer instalar o guitarring 3 que é o plugin de distorção para guitarra eu não vou instalar o guitarring pois eu tenho o sonar x1 instalado e o sonar x1 instala também automaticamente o guitarring 4 então eu vou cancelar aqui mas se você querer sua opção eu recomendo que você instale que é um plugin muito bom para distorção você pode plugar seu violão na sua mesa de som e insere um plugin do guitarring você vai conseguir ótimos timbres de distorção de guitarra mesmo com o violão né você dá pra você dá pra você tirar um fazer uma distorção maneira aí para você fazer um solo ou algum som parecido assim vou clicar aqui em cancelar para partir logo para o final da instalação do sonar beleza finalizou essa opção de cima aqui se você deixar marcado ele vai abrir o o o o o manual é o manual do sonar em que é em pdf mas tá em inglês eu acho que espanhol né eu não vou abrir o vou deixar para que bom que você possa ver clicar em finalizar aqui vai abrir vai executar o sonar você pode perceber o sonar tá tá abrindo né pela primeira vez aqui também tá o o arquivo aqui abrindo também né que eu acredito que é o que é o manual se por acaso aparecer essa opção assim você clica em ativar plugin não costuma aparecer mas apareceu aqui clique em ativar plugin aqui você pode ver tem esse pequeno esse texto aqui quando você quer o readmin que vem algumas informações aqui eu né vem tá vindo em espanhol vou fechar aqui o sonar tá abrindo carregando aqui o sonar quanto como você pode ver aqui está o sonar como você pode ver quando o sonar abre a primeira vez ele vem com esta página aqui pedindo o código de registro agora é onde nós vamos pegar o código do registro lembrando que eu te falei que vai pegar o mesmo porque o código de registro é esse responsa aqui da mesmo da mesma sequência que você pegou do mesmo par de serial e responsa eu usei esse terceiro serial vou usar aqui vou copiar agora venho aqui colo e clico em completar pode ver que cliquei em completar apareceu aqui a aplicação totalmente funcional clique ok pronto o sonar já já abriu aqui aqui a primeira opção é abrir um projeto ou seja o nome de um projeto que você já tenha no no seu computador já salvo abrir um projeto recente abrir o último projeto que você fechou igual aqui o último projeto que eu fechei foi vestido de glória no caso na sua na sua opção se for a primeira vez que você estiver instalando o sonar não vai haver nenhum projeto para você abrir e nenhum nenhum projeto recente para você abrir você pode clicar de logo em criar um novo projeto né vou criar um projeto aqui botar o nome aqui teste acertar acertar para abrir aqui o projeto para abrir aqui o projeto Pronto, você pode perceber aqui, abriu o projeto vazio, uma pista de áudio e uma pista de mídia. Eu irei salvar esse projeto para nós poder fazer a tradução do sonar para português. Vou mostrar como é que a gente faz, aqui Ctrl S, salvei o projeto, agora vamos fechar o sonar, vou fechar aqui também, depois nós iremos abrir para instalar o Qualcowalk Studio. Agora está aqui, dentro do seu CD do Qualcowalk Studio, eu mandei o arquivo de tradutor do sonar para português, vou abrir esse aqui, é esse arquivo aqui, como nós fazemos agora para nós, podemos fazer essa tradução do nosso sonar. copia esse arquivo, esse arquivo XML aqui, copia, copiar de novo aqui, copiar, copiou pode fechar, vamos em meu computador com o sonar fechado, lembrando que fechei o sonar, meu computador, está meio lerdo aqui para abrir, mas abriu, disco C, vai em arquivos de programa, arquivos de programa, você vai procurar aqui a pasta Cacowalk, está aqui que é a empresa fabricante do sonar, calcowalk, dentro do calcowalk, tem aqui a pasta aqui, sonar 8.5 produce, que é o que você quer fazer, vamos fazer a tradução, aqui dentro tem a pasta calcowalk, user data, abra também essa pasta, aqui dentro dessa pasta tem de novo aqui, sonar produce, dentro da pasta, menu xml, abre essa pasta, menu xml, e cole aqui dentro, não vou colar porque já está colado, mas eu vou apagar aqui, digamos quando você for no seu, vai ter só um arquivo, igual eu copiei lá, você vem aqui e cola, vai ter só esse aqui, certamente vai ter só esse dentro da pasta, você vem aqui e cola aquele arquivo lá, fechou aqui, beleza, vai lá agora, abre o seu sonar 8.5, isso aqui é a dica para você poder, se você querer traduzir o seu sonar para português, porque no instalador dele não tem a opção para português, aí o Rafael Maia, desenvolveu esse arquivo, disponibilizou para a gente poder fazer essa tradução do sonar, pronto, sonar aqui abriu, aqui está o projeto teste, que foi o que eu criei, vou abrir ele, abrindo o projeto, está bastante lerdo, agora nós vamos em opções, editor de menu, aqui embaixo distribuição de menu, aqui você vai ver as opções aqui, português por Rafael Maia Júnior, clicou aqui, visualizar, em inglês, português por Rafael, faz toda, algumas, depois que, é muito fácil também, da mesma forma que você viu que eu craqueei o sonar, é da mesma forma que você vai fazer com o Qualcowalko Studio, aqui está o instalador do Qualcowalko Studio, eu vou aqui, aqui dentro do seu CD vai ter esse instalador, vou clicar aqui, esperar ele aqui aparecer a continuação do instalador, aqui vou colocar também, aqui não tem, só tem três opções, vou deixar em inglês mesmo, ok, next, ativar aqui essa opção, next, aqui está ele me pedindo o serial, o serial está dentro daquele mesmo arquivo, tiramos o serial e o response do sonar que está aqui, serial Qualcowalko Studio, vamos aqui pegar o serial, copiar, minimizar aqui, já posso fechar esse aqui, colar aqui, next, 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 instalar, a instalação do Qualcowalko Studio é um pouco bem mais rápida, beleza, finalizou, deixa marcado aqui, abre também aquele texto, vou finalizar, agora o meu Qualcowalko Studio, você pode inserir ele, tanto pelo sonar, tanto pelo sonar, ou, ou pelo, pelo, eles também se inserem, independentemente, sem de que você precisa, para você fazer a gravação desses instrumentos, seria o sonar, mas ele também, ele, ele abre, está sozinho, no seu desktop, eu vou fazer a abertura aqui da, do kit drum, talvez ele não venha pedindo o código response, por eu já ter instalado ele anteriormente, já ter colocado esse código response, às vezes ele não, não costuma vir já, mesmo que eu esteja fazendo uma nova instalação, como ele só tem um serial e um response, é capaz dele não vier pedindo esse código de, de, de autorização, mas se ele vier, vai vir uma página igual aquela que apareceu no sonar, você vai pegar lá o código, o response do Qualcowalko, colar no mesmo lugar, clicar em completar, e logo, logo vai vir a mensagem, de que está tudo beleza, abrir aqui, está meio lerdo, o computador, o computador, você pode perceber o Qualcowalk Studio, eles são quatro instrumentos, que é uma, 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 bateria, baixo, é, string, né, que são violinos, de cordas, e um piano elétrico, beleza, aí, você pode perceber, ele veio pedindo, o código, restrição, o código, que está, como te disse, aqui dentro, deixa carregar aqui, serial Qualcowalk Studio, vamos, usamos o serial em cima, vamos pegar agora o código, o código de autorização, copiar, agora podemos fechar aqui, deixa eu abrir aqui, que está tudo muito lerdo, colar, clica em completar, deu um erro aqui, deixa eu ver porque, o computador está tão lento, que acaba, fazendo alguns erros, vamos clicar em, completar novamente, então, não dá erro, está dando erro, deixa eu conferir aqui, ver se eu estou pegando, o código certo, né, ctrl c, ctrl c, ctrl v, vamos ver se dessa vez vai, agora deu certo, tinha alguma coisa, que estava atrapalhando, dá o, dá o, dá o, pode perceber, já está tocando, vou aumentar aqui um pouquinho, para você perceber, ó, tá aqui o, o, tá aqui o, olha lá, deu tudo beleza, tá muito ruim aqui, o, beleza, tá funcionando aqui, perfeitamente, perfeitamente, fechar aqui, como é que, como é que, faz a instalação, do, 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 do sonar, do, qual que é o algo estúdio, aqui, igual eu falei, lembrando que, para, para a gente poder jogar, né, você pode pegar aqui, ó, enviar um ícone deles, para a área de trabalho, faz o envio de, dos instrumentos aqui, na hora que você quiser inserir, nossa, tá muito lento, tá muito ruim de, dessas últimas dicas, mas acredito que daqui para frente, não há mais dificuldade, se você quiser inserir um instrumento, sem abrir o sonar, é só você vir aqui, nem calcular o álcool, vai para quem estude o instrumento, só que tem aqui, base, drum kit, né, que é a bateria, que vocês acabaram de ver, o string, vou inserir o string aqui, para que vocês possam ver, que é, muito bom, os instrumentos com timbragens, muito boas, fechar aqui essa pasta, a demora de abrir aqui, no meu pc, é por causa que eu estou fazendo, a gravação, e aí, fica meio pesado mesmo, vou inserir, tentar novamente, para ver se abre, né, vamos ver se agora vem, o string, bom, não vou esperar abrir não, está muito lerdo, mas é isso aí, espero que, esse tutorial, possa ajudar na sua instalação aí, obrigado por adquirir, esse produto, espero que, essa, todo esse conjunto de aula, possa ajudar, valeu,